Fé, 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 feio, rajada de fé No complexo agora é pelo complexo alemão Tá me escutando, tá me escutando É cabelinho, porra, tá me escutando caralho Mas se a bala comer O bloco vai petar A penhada lá se Nós não vai recuar Mas se a bala comer O bloco vai apertar A penha tá lazer Nós não vai recuar Que nós é foda, todo mundo tá sabendo Só moleque tem um pez que tem um ano que não cedeu Fé, 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 Gelli tá onde? Gelli tá aí naquele peixe Com suas horas em, a gente passará de repódio, o crime rola Moleque é milica do YouTube, porra, ninguém respeita a frisou Eu não paro de retomar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é Só uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser bagunça, vamo bagunçar também Sabe que na penha não, não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar a nossa gestão Mas se a bala comer O bloco vai apertar A penha tá lazer Nós não vai recuar Mas se a bala comer Mas se a bala comer O bloco vai apertar Apenha tá lazer Nós não vai recuar Nós não vai recuar Nós não vai recuar Mas se a bala comer Mas se a bala comer O bloco vai apertar Apenha tá lazer Apenha tá lazer Nós não vai recuar Que nós é foda Que nós é foda Todo mundo tá sabendo Só moleque sagaz Que vem fumando nosso elenco Fumaça sobe O QG fica pequeno Corta o baralho Se tiver ronda Tô dentro Um dos contatos Não para de perturbar Já falei pra ela Não posso me apaixonar Depois do show Você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser É da constante Carta o baralho Não podes aonde J gå E sai naquele break Com o seuzor azeite Passarada Depois de um crime rola Hum. Mulher com o rio do YouTube Porra ninguém respeitava Eu sou o Fé Mas se a bala comer O bloco vai apertar Apenha tá lazer Nós não vai recuar Vai salar, vai comer, porque o bloco vai pesar Apenha tá longe, nós não vai recuar Nós não vai recuar Complexo a pé, complexo alemão, como de costume Sempre, 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 sempre fechando com cabelinho em frisor Alô WM, alô Nandim, alô Renan, é o cabelinho Apenha tá longe, sempre, 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 sempre